O Irã executou publicamente um segundo condenado por participação nos protestos que abalam o país desde setembro. O homem foi acusado de assassinato de dois membros das forças de segurança. Na semana passada, um outro participante dos protestos foi morto, depois de ser condenado de atacar e ferir um paramilitar. Os casos geraram indignação internacional provocada pela aplicação da pena de morte contra pessoas envolvidas na manifestação. Os protestos sem precedentes que abalam o país foram causados pela morte da jovem Márcia Amini, três dias depois da detenção pela Polícia da Moralidade. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.